Se você lava suas roupas na máquina de lavar e depois de pronto, se você sente que elas ficaram aquele cheiro, cachorro molhado, ou estão cheias de pelo, então esse vídeo é para você, vem comigo que eu vou te contar o que está acontecendo. Provavelmente a sua máquina está precisando de limpeza, veja o estado da minha como estava suja. Então, tanto esses compartimentos do sabão, como esse filtro aí, ele precisa ser retirado e limpado, tanto a parte que sai, como a parte de dentro. Primeiro, faça uma mistura de um pouquinho de detergente e água e escova todas essas partes, onde a gente coloca sabão, amaciante, sabão em pó, escova todos os detalhezinhos para tirar todas as crecas e sujeiras, pois isso vai acumulando e acaba causando mau cheiro nas roupas. Em alguns modelos essa gavetinha sai, nessa minha estava um pouquinho duro, então eu não forcei para não quebrar. Fiz toda a limpeza com a escovinha de dentes velha, fui limpando, limpando cada detalhezinho para ficar bem limpinho. Logo em seguida, eu fui para a limpeza do filtro. Fiz também uma misturinha de detergente e água, coloquei aí dentro do buraco e já vim com a escova escovando para retirar toda a crecazinha, toda a sujeira que estava aí dentro. Junta muita sujeira e o ideal também é colocar água quente. Se a sua máquina estiver muito suja, você coloca também uma água quente, que vai ajudar a remover as sujeiras que estejam aí dentro. Limpei também as bordas do tanque, do tambor, né, de lavagem. Também com a escovinha úmida eu fui retirando, porque junta também muita creca nesse cesto. Mesmo o meu sendo de inox, essas partes que são de plástico também juntam sujeira. Então, fiz uma limpeza aí mais seca, não joguei tanta água, retirei aí o filtro, a pecinha do filtro e fiz a lavagem dessa pecinha aí também, ó. Tá vendo que os pelinhos ficam juntos aí, faz poucos dias que eu havia limpado. Depois de fazer toda a limpeza, vim enxaguando tudo para remover qualquer restinho de espuma e de sujeira. Coloquei água aí também nos compartimentos. Quando você coloca água aí, você coloca água e empurra para dentro, que a água vai sair dentro do cesto, porque ela tem um botãozinho de acionamento aí que é para liberar o sabão. Então, a gente faz isso de forma manual também. Vim com o paninho secando toda essa área aí superior, para ficar tudo bem limpinho e sequinho, né. Limpei também aí o vidro. Para o vidro eu uso apenas o pano úmido e para o painel também. Usa apenas o paninho úmido com muito cuidado para não danificar a parte de placa que fica aí embaixo, né. A minha aqui eu nunca retirei nem o plástico. Eu mantenho com o plástico original que veio de fábrica para proteger. Tanto em cima, quanto na lateral. Agora que está começando, já tem dois anos de uso essa máquina, três. E agora que está começando a soltar o plástico. Eu mantive com o plástico, porque a minha lavanderia tem um grande fluxo de uso para evitar qualquer umidade, né. Pegar umidade e estragar. Ó, fui para a lavagem do filtro e outro também com a escovinha, detergente e água somente. Saí escovando tudo bem escovadinho para tirar todos os pelinhos e todas as sujeiras. Agora é hora de fazer uma lavagem de limpeza. Coloquei no compartimento aí vinagre. No compartimento do filtro também coloquei vinagre, pois o vinagre ele é um ácido. E ele vai ajudar a remover qualquer sujeirinha que ainda tenha ficado aí nas tubulaçõezinhas. Então coloquei o vinagre. E agora escolhi o ciclo de lavagem. Coloquei a máquina para lavar. Assim eu vou ter roupas limpas e cheirosas de verde. Então gente, o filtro eu lavo a cada 15 dias. Ou se houver um auto-uso da máquina, toda semana. Um ciclo de lavagem com a máquina vazia, só o ciclo de lavagem com aquele vinagre. Eu faço uma vez por mês. E essa lavagem detalhada que eu lavo todas as pecinhas e as bordas do tambor, sempre que eu vejo que está ali já cheia de crecazinha e engordurada. Umas duas, três vezes por ano já é suficiente se você tem um uso moderado, né? Se o uso é mais intenso, precisa acelerar mais esses processos de lavagem. Então muito, muito obrigada por assistir. Aguardo todas e todos vocês nos próximos vídeos. Se você é uma pessoa inteligente e gosta de boas dicas, você precisa estar inscrito nesse canal. Então não deixe de se inscrever nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. E te aguardo nos próximos vídeos. Tchau.